Vim cantar minha música, a brusa do sol Neste domingo o verão vai rachar Eu vou de brusa do sol Nananana, nananana Meu sol amarelo iluminando com seu raio de luz brilhante Nananana, nananana Neste domingo o sol vai brilhar Vou vestir a minha brusa do sol Meu sol amarelo que ilumina todo Nananana, nananana Blusa amarela, minha cor amarelo Sol amarelo, sol amarelo Sol amarelo da minha sombra Amarela, iluminando a terra toda Deixa o contiro Obrigado.